A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros de acção, foda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, então joga o popô na pista Vem, vem, vem no colinho do papai Vem, vem no colinho do papai, trabalhando com a chota pra frente e pata Vem, vem no colinho do papai, trabalhando com a chota pra frente e pata Todo dia eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada, eu botanito gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, trabalhando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você, que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Que garoto putão, que louca imaginação A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda, que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, então joga o popô na pista Vem, vem no colinho do papai, trabalhando com a chota pra frente e pata Todo dia eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada, eu botanito gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, trabalhando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você, que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Que garoto putão, que louca imaginação Tamo de fim, 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 tam